Oi gente, olha só o que eu encontrei aqui na casa do meu filho, este violão Yamaha Flat APX4A que eu comprei em New Jersey em 1997, se não me falha a memória, quando eu fazia uma turnê com o Coenonia nos Estados Unidos e esse foi o violão que possivelmente eu escrevi a maioria das minhas músicas que foram gravadas pelo Coenonia, eu não poderia deixar de mencionar isso, hoje ele está meio velhinho, meio desgastado, o braço está empenado, eu emprestei esse violão para o meu filho quando ele foi para a universidade e ele queria um instrumento para fazer um devocional, para tocar quando ele estivesse de folga, eu emprestei esse violão e eu havia comprado outro e agora fazendo essa visita a ele que eu tive o prazer de voltar a tocar nesse violão, realmente foi um presente de Deus para minha vida, hoje ele está todo amassado, cheio de moça, cheio de arranhões, porque na verdade quando comprei esse violão foi neste violão que os meus filhos aprenderam a tocar, então eu briguei muito com eles por causa dos arranhões, mas valeu a pena, eles aprenderam e esse violão serviu muito a minha família e muito também a obra de Deus. Se você olhar em alguns vídeos que temos do Coenonia, em que eu estou ali tocando a violão, é esse violão que foi usado na gravação. Também William Soares usou esse violão, não me lembro qual álbum do Coenonia, para gravar no estúdio. Então há muita história de adoração, de louvor com esse carinho aqui. Eu gostaria de relembrar apenas algumas músicas que eu escrevi quando eu comprei esse violão. E eu acredito que a primeira delas foi essa aqui, ó. Nada se compara à glória do Senhor Que criou o céu, a terra e o mar Que criou o universo E estabeleceu o mundo E sobretudo o que criou O maravilhoso fez a mim E fez você Senhor, tu me sondas Tu me conheces Sabes do meu caminhar Nos meus pensamentos Esquadrinhas meu querer De ti nada posso esconder Do teu espírito Não me ausentarei Pois se surra aos céus Ou se dessomar Em qualquer lugar O teu amor Comigo está Quando essa canção foi gravada Deus que está Deus que está Deus que está presente Pronto a me ajudar Meu Deus fiel És meu melhor amigo Deus que me revela O caminho onde andar Tua presença enche a igreja E o teu amor O meu coração Abre os meus olhos Quero te contemplar Senhor Tua unção Restaura em mim A alegria da tua salvação Enche os meus lábios Quero te adorar Senhor Outra música Que Deus me deu Neste rapazinho aqui Foi essa aqui Dá-me uma nova canção Nos meus lábios Senhor Um novo louvor Que seja mais pura A expressão De um adorador Rendido aos teus pés Me faz subir Qual águia que voa Me faz planar Sobre as circunstâncias Minha confiança Está só em ti Só em ti Meu fiel Senhor Outra Ó quão bom E agradável É viverem juntos Os irmãos Ali Deus Determinaste Sua benção Sua unção Jesus nos deu Um mandamento De amor De nos amarmos Uns aos outros Do Senhor Assim como Ele amou O mundo Nos verá E saberá Que somos Povo Do Senhor E é claro Também escrevi Neste violão Deus Fará um caminho Pra você Onde ainda Não se vê Condição Ou possibilidade Alguma Sua noite Fim dará E o seu dia Chegará E o milagre Que você Espera Acontecerá Acontecerá E também esta aqui Quando entre em tua presença Em louvor e adoração É por causa É por causa do sangue De Jesus Minha vida se renova Meu serbante se transforma Meu serbante se transforma O meu coração se alegra Em Jesus Em Jesus Agora já não há mais condenação Porque estou em Cristo Na sombra do seu perdão Agora já sou livre A morte é vencida Porque estou em Cristo Debaixo da lei E da vida É só alguma das músicas que escrevi Aqui nesse Carinha Me lembro que o primeiro violão Que Deus me deu Realmente Foi ganhado Um primo meu Me deu este violão E eu batizei ele De Samuel Ao Senhor eu pedi Eu não tinha dinheiro Para comprar o violão Orei E pedi ao Senhor o violão E Deus me ouviu No coração do meu primo Para me dar com o violão E eu batizei ele De Samuel Esse violão Depois ele se quebrou E eu creio que esse aqui Foi o violão Que eu comprei Depois do Samuel Tá Bom né gente Depois a gente conta Mais histórias Para vocês